E aí pessoal, tem uma formiga carregando uma florzinha, ela tirou essa folha aí da árvore, enquanto as outras estão carregando uma só, ela quis carregar esse galho inteiro nas costas. Coitado, ela se matando. Ela acha que eu vou mexer com ela, ela parou. Vou ficar quietinho que ela vai começar a andar de novo, olha lá. Aí pessoal, exemplo de força, coragem e determinação. Não importa o problema que você tenha na vida, tenha força e confiança que você consegue superar. A formiga é esse grande exemplo. A dificuldade que ela tem para carregar, mas ela sabe que ela tem que passar por isso. Então ela persiste. Persistência e fé. Só para vocês terem ideia, olha essa outra aqui atrás, também que ela está carregando a foliga. Uma só ainda está se matando. E a outra não, já está fazendo trabalho de cinco. Valeu pessoal, tchau tchau.